Olha, a Succession é dessas séries que ficam para a história, tipo Sopranos, Breaking Bad... Sim, eu vou mais longe, eu acho que é parecido com aquelas séries épicas como Dallas e Dinastia, que ficaram para a história também. Pois é, tem esse elemento, só que tem um outro elemento também de sofisticação do texto, porque ele vai a fundo na personalidade de cada um dos personagens e as ações, tudo que acontece na série é consequência dessa... Daquela família que é toda cheia de traumas e... É um horror, né? Mas eu acho que é o retrato de qualquer família que tem um negócio familiar, né? Sim, são grandes negócios, porque tem a TV, tem jornal, tem mídia, é tudo, né? É, e eu acho que uma coisa... Assim, eu amo a série. Eu gosto, eu gosto. Mas seria mais legal ainda, eu acho que não daria para fazer tão bem, né? Eu acho que eles escolheram falar sobre a parte interna, psicológica dos personagens, dessa família disfuncional. Eles têm muitos traumas. Mas existe um outro lado ali que poderia ser desenvolvido, talvez num outro seriado, que é o dia-a-dia lá do negócio de mídia, que está mudando totalmente nos últimos dez anos. Sim. Mudou completamente. Pois é. Os últimos vinte anos, mas nos últimos dez anos... Teve um bom, assim... E por que você acha que vai terminar agora, é a última temporada? Eles não vão colocar... Não sei. Ah, eu acho que essa temporada vai mostrar esse final triste do pai. Ah, que é sempre tudo. Porque o pai, ele faz um papel, assim, que é muito... É, o Logan, né? Ele é uma pessoa, assim, horrorosa. É uma pessoa horrorosa que fica testando todo mundo, que quer botar todo mundo no limite. Sim. E ele, agora, nesse segundo capítulo da quarta temporada, está mostrando ele enfiando a amante dele, oitocentos anos mais nova que ele, como âncora no jornal. E ela não está pronta para isso, só que ela quer, lógico. Com certeza. Então, está rolando essa coisa de nepotismo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, a briga com os filhos, né? Pois é. E tem a história do ator do Jeremy Strong, que ele está absorvendo demais o personagem. Parece que ele está criando um... Criou-se uma briga interna, né? Porque ele não saia do personagem nunca. Ah, mas eu acho que essas coisas também são lendas que eles aumentam para conseguir... Para poder conseguir o... Conseguir umas materiezinhas na mídia, né? E postezinho. Eu acho que, no final, eles se dão muito bem, porque senão não ia funcionar. Não ia funcionar do jeito que funciona, pois é. Não ia funcionar. Pois é. E o Brian Cox, eu acho que ele funciona muito, como na época de Dallas, tinha o J.R. e o Ewing. Que era um terror total. Passava por cima de todos e de todos. É. É um terror. Um terror. Mas ali ninguém presta, né? Assim, nenhum dos irmãos. Que é um que é ser presidente da República. Tem uma esposa que eu acho que ela é atriz, modelo e... Não, não. Ela é de cineasta. Cineasta, tá. E ela está com ele ali por interesse. É. Não é? O segundo capítulo mostra o ensaio do casamento que ela... Ela sumiu. Meu Deus do céu. Ela sumiu, aí eles vão para o karaokê. Algum momento que esse irmão mais velho, o Connor, tenta arrancar um pouco de humanidade dos irmãos, chega lá no tal do karaokê. O que que acontece? Estão todos falando de negócios e da... É o tempo inteiro. Da venda que no final... Sim, porque os filhos se unem contra o pai, para ver se dá uma rasteira do pai e tira logo ele do poder. Porque o pai é completamente antiquado. Sim. Também em relação... Ele não entende, não entende o que que é que está acontecendo. Pois é. Agora eu dei muita risada, né, no primeiro episódio dessa quarta temporada, que eles estão com a empresa praticamente vendida para aquele personagem sueco, né, o Alexander Skargaard. Sim, adoro o Alexander Skargaard. É, ele é ótimo. Ele é tudo de bom. Então, assim, mas o negócio está palavreado, mas não está efetivado. Pois é, não está lá. Então, esse primeiro e o segundo episódio são essas quarenta e oito horas, né, entre o momento em que o negócio foi palavreado para ser vendido por não sei quantos bilhões... Quem lança mais e quem dá mais. É. E a efetivação do negócio. Pelo segundo episódio está parecendo que vai melar tudo. Nossa. E o que está levando a essa confusão é a parte psicológica desses irmãos e do pai. Nossa, mexe muito. Mexe muito. O negócio está fechado e eles estão mexendo. Começaram a mexer e quem mexeu primeiro foi a Sheev, que foi falar com a Sarah Snook. É maravilhosa. Eu gosto. Maravilhosa. Ela mexe ali no negócio e liga para uma pessoa do comitê, do board of directors ali, do comitê de diretores e o negócio é capaz de melar e no fim vai tudo... O brejo eles vão ficar todos juntos, tudo de novo e se matando. O casamento dela, por isso, também está em declínio total, né? Não, é. Só que o pai não está deixando ela separar dele. Nossa. Ele fez o que ele fez com a mulher dele. Ele usou o poder dele para impedir que ela possa contratar um advogado de divórcio. Gente, que loucura. A família... Nossa. É... Boicotando a própria família. É podre. É por aí. É podre. E no final, acho que quem se dá melhor é o tal do Conor, que é o mais joelho, que ele saiu do negócio. Ele ficou... Ele tem as ações dele, mas ele não participa das decisões. Ele não participa da trama dos outros três irmãos. Ele não quer e eu acho que ele é a que acaba tendo... Ah, mas ele é um coitado, ele é isso e aqui. Não, acho que ele é o mais inteligente. Ai, meu Deus. Esse novelão ainda vai dar muita coisa, vai dar muito pano para manga. Ah, vai. Ah, vai. Mas é uma série... Como você acha que ele vai terminar? Bom, eu acho que o pai vai se dar muito bom, ele vai morrer de morte morrida. Eu acho que no primeiro, foi na primeira temporada ou na segunda que ele teve um AVC onde ele... Ah, ele teve um treco, né? Teve, teve, que se recuperou completamente, mas... Você acha que ele morre? Eu acho que ele... Vai acontecer alguma coisa muito ruim com ele. Ele vai deixar a fortuna para os gatos e cachorros. É bem capaz de deixar para a amante. Sim, pode ser. É bem capaz. Os filhos vão ficar furiosíssimos, imagina. Eu acho que vai dar um troço desse, assim, mas... Ah, vamos ver. Mas não sei. Vamos aguardar os próximos capítulos. E você, o que você acha de Succession? Conta para a gente aí. Deixa o seu comentário aqui. Tá bom? Então, valeu, então. Beijos. Beijos. Beijos.